Viajando certo dia Lá pras bandas da fronteira Vi uma morena linda Que tem a cor matadeira Por ela me apaixonei E somos a vida inteira Mato Grosso, Mato Grosso Só você é o culpado De um dia ter criado a mestiça brasileira Mato Grosso, Mato Grosso Não sei como vou fazer Divide meu coração Entre São Paulo e você Ai meu querido Mato Grosso Muito breve Abel e Caim Cantando novamente pra este povo E aguarde morena cheirosa Na hora da despedida A morena me falava Que se apaixonou por mim E que sempre me esperava Fez-me até um juramento Que comigo se casava Mato Grosso, Mato Grosso Só você é o culpado Nem deixar apaixonado Um coração que não amava Mato Grosso, Mato Grosso Não sei como vou fazer Divide meu coração Entre São Paulo e você Divide meu coração Entre São Paulo e você